Dessa vez o sermão é encomendado. E a igreja me pediu para falar hoje de manhã sobre meditação. E talvez que eu mencionei lá na igreja, né, que as pessoas oram, as pessoas fazem vigília, as pessoas fazem jejum, mas as pessoas não meditam. E eu sinto uma defasagem muito grande da meditação na igreja. E eu não sei porquê, mas as pessoas ficam maravilhadas com a minha pregação. A senhora não tem a Bíblia na mente, não está só na minha mente, está no meu coração, mas principalmente na mente, pela meditação. Outro dia eu estava em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e eram duas proletoras, uma senhora muito bem arrumada, muito vestida, e muito bem calçada e com muitas joias, do jeito que ela gosta de se vestir. E ela tinha na mão um tablet. E ela ia pregar antes de mim. O congresso era num dinásio, muito grande, em Santa Cruz. Só que faltou luz. Faltou luz e o primeiro problema do som não pode ser resolvido, mas o pessoal boliviano canta. Eles não precisam de instrumentos. Naquele momento eu vi, todo ser que respira louve a Deus, instrumento não respira. Mas fica bonito o instrumento, logicamente. Mas o povo cantou. E foi lindo. Aí chamaram a moça. Ela disse, olha, infelizmente, eu não posso fazer nada porque... O meu tablet. Sem o meu iPad. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu pensei, coitado de Paulo, Jeremias, Gisele, tudo... Quem lá? E a mulher andava pra cima e pra baixo, nos saltos dela, e reclamando que como é que não tinha um gerador? Ela precisava de um gerador, ela precisava de electricidade. E eu tava sentada, porque eu quis ir antes pra ouvir a pré-eleção dela, porque eu gosto de ouvir a pré-eleção. E a mulher tava agoniada e eu tava angustiada, porque eu tava sentindo a angústia dela. E eu também não podia ajudar. Aí eu fiquei quieta. E ela dizia, como que não tem um gerador? Meu Deus, vou pregar no lugar, vou esperar que tenha um gerador. Se não tem, é porque eles também não esperavam que faltasse tudo bem. Aí quando eu vi que... Bem, ela não ia pregar, porque o tablet não funcionava. Eu... Eu disse assim pro pastor, Pastor, se estão esperando que a luz volte, por que eu não prego antes dela? Eu prego agora. E ela prega depois. Mas acontece que eles decidiram, porque eu sou uma pessoa mais conhecida, que eu ia pregar à noite, porque era o horário nobre. Eu disse, não tem negócio de horário nobre, não. O horário é agora. E se eu morrer antes do horário nobre? Tudo isso. Você não pode pregar, você perdeu a oportunidade. O pastor tudo falou com ela, ela ficou feliz da vida. Aí... Eu fui pregar. Preguei. Eu disse, não vou pedir pra vocês abrirem a Bíblia, porque vocês não podem mesmo. Porque não tem luz. Mas eu já estou com a palavra aqui no meu coração. Ainda disse pra eles, seria uma vergonha, 26 anos pregando essa mesma palavra, e ainda não ter memorizado. Eu não sou idiota. Já memorizei. Pá, depois que eu entendi que eu podia ter ofendido a moça. Mas ela não tem 26 anos pregando também, né? Aí, preguei. Foi uma bênção, graças a Deus. Os bolivianos são incríveis como os brasileiros. Aí, quando chegou, depois, passou, a luz não chegou. Eu tive que pregar de novo. Eles trouxeram do Brasil uma preletora com salário definido pra ir lá e ela não pôde pregar porque não tinha luz. Então, eu chamei a mulher. Disse pra ela, quero falar com você. Viu? Viu? Minha filha, o tempo que você anda nos shoppings e nos cabeleireiros, devia gastar com a Bíblia. Vai ouvir. Porque você me fez esforçar a minha voz mais do que devia. Pá, 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 pá. Eu nunca mais falou comigo. Mas, eu fiz o que tinha que fazer. Nós precisamos aprender a meditar. São quatro disciplinas bíblicas. Jejum, oração, vigília e meditação. Amém. De jejum, nós sabemos um pouco o que a Bíblia... A Bíblia não ensina muito sobre jejum porque o jejum era uma prática costumeira naqueles povos. Mas, a Bíblia deixa claro três tipos de jejum. O jejum total, porque jejum é uma palavra que vem do grego da palavra fastio, que significa fechar a boca totalmente para todo e qualquer tipo de alimento sólido e líquido. Esse é o jejum total. E nós vemos na Bíblia o jejum total de 40 dias de Moisés e de Elias a isso só sobrenaturalmente. Mas nós vemos o jejum total da rainha Esther. Três dias. Não comam, nem bebam, nem de dia, nem de noite por três dias consecutivos. Isso é um jejum extremo. Isso é um jejum que a pessoa só pode fazer em ocasiões extremas de total perigo. e todas as vezes que vai entrar nisso daí tem que ver o médico tem que ver se tem condição de saúde porque aí não entra nem água. Tem o jejum normal que é fechar a boca para todo tipo de alimento sólido e líquido menos a água. Você não come nada você não bebe nenhum suco nem nada de suco que agora lá no Brasil está assim eu não bebo nenhum alimento mas bebo água de coco não senhor água de coco é a ideia porque agora lá no Brasil eles põem no púlpito para a gente água de coco e para mim é horrível porque eu detesto água de coco tem gosto de sabão para mim então está assim no Brasil já estão botando guaraná eu digo não eu quero água água que passarinho bebe então esse é o jejum de Jesus você vê que Jesus Cristo fez 40 dias de jejum e quando terminou ele teve sede ele não teve fome tanto ele teve fome desculpa ele não teve sede ele não teve sede porque ele estava bebendo água tanto que a tentação veio sobre a comida e não sobre a bebida se és filho de Deus faz com que essa pedra se transforme em pão porque tu estás com fome então esse é o jejum normal e tem o jejum parcial que o exemplo é o jejum de Daniel em que você fecha a boca para todo tipo de alimento sólido e líquido pastoso mas para todo tipo de alimento que satisfaz que lhe causa prazer esse jejum é difícil para muitas pessoas que gostam de comer tudo então se você não gosta de legumes você passa a comer legumes sem sal sem azeite sem vinagre sem nada se você não gosta de legumes cozidos você vai comer legumes cozidos sem sal sem nada é só para alimentar o seu corpo nada de carne nada dessas coisas então jejum nós temos assim uma noção durante o período de jejum você também não pode ter prazer então por isso que tem que combinar com o marido porque você não pode ter relações se é que você tem prazer na relação então não pode ter porque tem jeito e não tem cada um sabe sim evitar todo tipo de prazer agora fazer jejum você está para ver televisão tenha misericórdia também não é pra nada disso é pra então esse é jejum vigília existem quatro vigílias a primeira vigília é de seis às nove da noite a segunda de nove à meia-noite a terceira de meia-noite às três a quarta de três às seis da manhã então a noite tem quatro vigílias aqui no Brasil quando faz vigília assim a vigília começa às dez da noite vamos cantar 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 depois arranja um preletor que se preste para fazer uma preleçãozinha e depois canta de novo come come e depois vão pra casa é brasileiro é o povo sui gêneris mas a vigília são três horas em que você se propõe a vencer o sono e o cansaço para colocar o seu coração e a sua mente diante do trono de Deus então essa vigília às vezes você tem tanta dificuldade olha você ficar sem dormir duas horas da manhã meu Deus do céu levantar e ficar andando pra não dormir porque se você senta dorme então você anda clamando a Deus Senhor eu vou ficar três horas vou ficar de vigília por uma determinada opção do meu coração por uma determinada necessidade clamando a Deus agora oração nós já sabemos como é e meditação primeiro de tudo oração não é meditação meditação não é jejum jejum não é vigília então você pode fazer jejum sem fazer meditação pode fazer meditação sem jejum você pode fazer oração sem vigília pode fazer vigília sem oração pode fazer jejum sem oração pode porque jejum jejum oração oração e a meditação em que consiste a meditação a primeira vez que eu me vivo em meditação na minha vida eu tenho um método muito sui generis da minha vida espiritual primeiro surge uma inquietação no meu coração estou lendo a bíblia e vem uma inquietação com algum texto da bíblia uma inquietação que nunca deu ora o que era uma manjedoura bem manjedoura mas eu quero saber mais de manjedoura de uma hora para outra era imperioso para mim saber detalhes sobre uma manjedoura aí eu fui estudar sobre manjedoura e eu aprendi ali que assim como você chega hoje num hotel ou numa pousada e você tem um lugar para o seu carro ou você entrega a chave do carro e tem um manobrista que vai botar o seu carro em algum lugar naquela época eles tinham a manjedoura porque o transporte daquele povo naquela época não era carro mas era jumento não é? então eles tinham que ter lugar para guardar o jumento esse lugar para guardar o jumento já é um lugar onde tem a comida para o jumento e tem a palha para o jumento descansar então pronto o transporte de Maria e José era um jumento então quando eles procuraram uma pousada para ficar não tinha porque a cidade estava totalmente cheia de pessoas mas o homem quando viu aquela garota com aquela barriga que nem essa daqui sei lá cadê ela a barriga que estava daquele tamanho ele seguramente ele se apiadou e ele disse olha eu não posso botar você aqui dentro não tem lugar mas ali na manjedoura tem espaço então a manjedoura era um lugar coberto e haviam outros jumentos e ali pelo menos tem palha está frio vocês ficam ali aí foi o rei da glória para a manjedoura para o lugar dos jumentos então ele foi nascer exatamente no lugar dos moares no lugar do jumento no lugar do burro o manjedoura então não é o bercinho é um lugar inteiro não para mim era o bercinho não é isso que eu digo é uma coisa pequena ele nasceu em cima das palhas eu não sabia não tem o bercinho não tem o bercinho entendeu mas sabe o que é eles fazem tanta coisa no natal eles tem coragem eles tem coragem de botar você já viu o presépio eles botam os três reis magos no presépio você já viu quem disse que os reis magos chegaram ali no presépio se eles viram estrela do oriente e eles vieram com as coletivas dele pelo deserto com os camelos e tudo mais quando eles chegaram em Jerusalém Jesus Cristo já estava com dois anos eles nunca chegaram lá nem de avião achado nem de avião achado chegariam e isso aqui é coisa por isso que Jesus por isso que Deus disse não farás imagem nem semelhança daquilo porque criou tudo isso eu tinha uma amiga nigeriana que ficou com ódio de mim quando eu disse que era cristão porque você é negra o que você faz adorando o Deus branco que só tem santo branco igreja católica fez isso não é branco não é preto não é roxo não é nada fez Jesus italiano usam usam essas figuras acabam prejudicando o ensino quer dizer os reis magos nunca viram onde Jesus nasceu quando chegaram em Jael que foram para Jerusalém pedir orientação pela profecia de Miqueias que eles foram chegar a Belém para entregar as ofertas para José poder ter dinheiro para ir para o Egito que agora Herodes já tinha dois anos exato eles vieram cruzando o deserto com as comitivas você pensa que é o rei daquela época armando e desarmando tantas pelo deserto então são essas coisas que ficam então o o a Jesus nasceu ali e aquilo dali começou a me incomodar por que que Jesus tinha que nascer numa manjeitura podia ser ali na entrada né e eu fiquei uns dias com aquilo me encucando me encucando até que veio muito claro o filho de Deus tem muitas semelhanças com o animal que nasce na manjeitura primeira semelhança você já viu crente novo crente novo não guarda segredo ele sai anunciando para todo mundo que é crente ele sai dizendo que quer converter a família toda quer que todo mundo venha para Jesus quer jogar os santos da casa e os textos tudo fora ele é barulhento crente novo é barulhento o animal que nasce na manjeitura ele sai do ventre da manhã ele acerta numa perna cabaleia na outra aí ele corre ele corre ele corre ele corre não é? segunda é o modo como ele se alimenta se você já viu uma vaca no pasto ou um goi será vou botar a vaca ela vai ao ao capim ela come 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 ela demora comendo depois que ela dá o basta dela ela vai para o lugar e ela deita aí ela vai ruminar o alimento aquele comendo aquele alimento que ela botou para dentro vai voltando para a boca ela vai mastigando mastigando ele vai engolindo e vai vindo outro e ela vai mastigando e vai engolindo chega baba né? e ela fica naquele processo muito tempo até que o organismo dela tirou daquele alimento daquele capim todos os alimentos necessários para a nutrição dela normalmente quando a vaca levanta dali daqui a pouco está saindo do corpo dela já ela já está excretando tudo o resto do capim que não foi aproveitado não é? então o filho de Deus é assim ele vai na bíblia ele lê muita coisa lê uma história mas aí ele vai parar e ele vai meditar um ou dois versículos só e ele fica pensando e prestando atenção naqueles dois versículos e aquilo dali é que ele tirou da leitura todinha e aqueles dois versículos vão ficar na mente dele entrando e saindo toda hora ele levanta ele vai para o banheiro o versículo vem e volta dali ele vai tomar café o versículo vem ele pensa e volta e assim fica o dia todo quando for na hora de dormir a última coisa que ele lembra é aquele versículo então por quê? porque ele meditou é a é o processo de alimento para ele tirar daquilo versículo o que ele quer mas como é que se medita? bem para você meditar você tem que usar a sua imaginação imaginação não é uma coisa que o diabo deu para o homem não o diabo nunca ia dar imaginação foi Deus Deus nos deu a inteligência a memória os juízos que encadeados formam raciocínio ele nos deu a imaginação a atenção tudo isso são atributos que Deus colocou na nossa alma e um deles é a imaginação a imaginação é algo tremendamente importante para um filho de Deus não sei se vocês conseguem se vocês lembram de uma música de Vila Sésamo não sei se os filhos de vocês assistem Vila Sésamo que ele diz assim a imaginação fica dentro da cabeça com ela a gente faz o que bem quer com ela eu olho para dentro de mim vejo coisas lindas vejo o que eu quiser isso eu pego pego fundo com as minhas crianças lá na favela com ela eu olho para dentro de mim eu vejo lá dentro coisas lindas eu vejo o que eu quiser então eu vejo o que me agradar isso eu pego muito com as minhas crianças lá na favela porque eles veem coisas horrorosas então eu prego muito isso para eles trabalho muito essa questão da imaginação então você vai na meditação você tem que trazer situações para dentro da sua alma mas é a situação da vida então para você meditar é preciso que você se transporte para lugares então eu vou ler um trecho da palavra de Deus que vocês conhecem muito e nós vamos depois meditar nós vamos ver como vamos meditar nesse trecho vamos a Lucas Lucas Marcos 4 que é um um trecho muito conhecido desculpa Marcos 5 antes que nós leiamos eu queria citar o contexto Jesus Cristo vai à terra do Gadareno começa o capítulo 5 e lá existia aquele homem que tinha uma legião de demônios e depois que o homem é curado todo mundo fica apavorado com a cura do homem expulsar o Jesus de lá Jesus atravessa e quando ele chega do outro lado aí vai acontecer que Jairo o chefe da sinagoga vem se prostrar aos pés de Jesus por causa da filha dele que ele achava que ia morrer e Jesus aceita a casa dele no caminho para a casa de Jairo vai acontecer uma coisa então eu vou ler a partir do momento em que Jesus chega do outro lado vindo da terra do Gadareno a partir do versículo 21 que abriu a Bíblia é Marcos 5 21 e nós vamos ler para ver como é que vamos meditar tem Lucas Marcos 5 21 tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar eis que se chegou a ele um dos principais para que seja salva e viverá Jesus foi com ele grande multidão o seguia comprimindo aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele e por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas lhe tocar a veste minha ficarei curada não ficarei curada 29 e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo Jesus reconhecendo imediatamente que dele sairia poder virando-se no meio da multidão perguntou quem me tocou nas vestes responderam-lhe seus discípulos vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isto então a mulher atemorizada e tremendo com seduque nela se operara veio prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade e ele ele disse filha a tua fé de salvou vai-te em paz e fica livre do teu mal falava ele ainda quando chegou chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e lhe disseram tua filha já morreu porque ainda incomodas o mestre mas Jesus sem acolher a tais palavras disse ao chefe da sinagoga não temas crê somente bem vamos parar aqui primeiro eu quero saber quem foi capaz de memorizar alguma frase aqui lendo assim porque quando se lê assim como eu li a gente lê como lê qualquer livro de história de geografia de informática qualquer manual a gente leu para ter conhecimento do que estava se passando mas foi só isso desculpa a expressão não prestou para nada o que pode ser aprendendo aqui nada palavra de Deus é para ser alimento então agora o que você vai fazer agora você vai meditar primeiro quando você vai meditar você diz tendo Jesus voltado no barco para o outro lado ah cruzou o mar da onde é que ele veio olha atrás e da terra do gadareno primeiro você tem que dizer mas a bíblia não diz que horas eram do dia nem da noite aqui como é que isso aconteceu o que vocês acham que horas eram e isso é uma coisa que a sua imaginação agora vai trabalhar no texto a sua imaginação não pode deturpar o texto a sua imaginação vai trazer o texto para dentro de você então que horas vocês acham que era? de manhã de manhã mais ou menos 10 horas 10 horas tá bom para todo mundo? tá Jesus chegou aonde? na beira do mar do lado na beira do mar então você primeiro tem que pensar o seguinte isso aconteceu há dois mil anos atrás não havia calçadão não havia asfalto não tinha moto nem carro nem bicicleta nem poste de iluminação não tinha nada disso era chão batido se choveu na véspera tinha lama a grama se espalhando por todo canto e aí era o lugar onde chegavam os barcos então tinha muita gente por alguma razão lá vem Jesus saltou do barco e Jesus chamava atenção porque o pessoal sabia que ele era um mestre mas aí vai acontecer um fato você uma vez lê esse trecho no meio da multidão outra vez você lê esse texto estando na janela você passa a ser fofoqueira da janela você olha o texto daqui ó eu tô olhando lá na praia eu tô vendo que o Nazareno chegou chegou o Nazareno essa hora da manhã e começou a multidão dos idólatras atrás dele já andando atrás do Nazareno olha lá maior confusão na vida da praia o povo que quer trabalhar não pode nem trabalhar porque o Nazareno chegou daqui a pouco você diz o que? não me belisque pra ver se é verdade uma coisa olha quem tá lá ei Neide vem cá vem cá vem cá depressa vem ver uma coisa que tá acontecendo que é vem cá olha ela diz o que é você não percebeu fim de mundo o chefe da sinagoga Jairo o que que ele tá fazendo ali olha ele está se prostrando aos pés do Nazareno você tá vendo que ele tá prostrado o que será que ele tá fazendo agora não sei mas se você está lá no meio lá junto do Nazareno você diz é mas o que será que Jairo tá vindo pra cá se aproximando do mestre ele tá com a cara tão abatida mas esse homem é um homem muito importante ele é o chefe da sinagoga ele tá vindo pra cá com os homens dele eu hein o que será que tá vindo fazer aí Jairo chega todo bem vestido com aquelas capas da sinagoga filactério o homem ele era o chefe da sinagoga ele não fazia parte do grupo de Jesus ele não era discípulo de Jesus pelo contrário ele fazia parte de um grupo que odiava Jesus então o que aquele homem vinha fazer ali você fica assustada e todo mundo parou o que é que o Jairo tá vindo aqui fazer na beira da praia essa hora podia ter mandado algum empregado Jairo chega perto de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus o que é que a Bíblia diz tendo Jesus versículo 21 tendo Jesus voltado no barco para o outro lado afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do barco eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga chamado Jairo e vendo prostrou-se aos seus pés a cena está armada multidão 10 horas da manhã Jesus no meio da multidão e Jairo todo bem vestido destacado da multidão prostrado aos pés de Jesus quem está da janela olhando na imaginação está vendo apavorado porque isso é um caso inédito de uma hora para outra vem o Obama entra aqui e se prostra aos meus pés o que é isso todo mundo fica apavorado mas quem está do lado de fora ei ei eu vi o Obama entrar ali o que será que ele foi fazer mas se ela olha para a coisa e se prostrou aos pés de uma preta velha que está lá será que a rede uma coisa é você olhar de fora mas quando você olha de fora você não ouve o que foi dito mas quando você entra no meio da multidão você não tem a visibilidade de quem está lá fora mas você ouve então você tem dois momentos na meditação esse primeiro momento você vê o que foi que aconteceu ali primeiro um silêncio total que todo mundo queria ouvir o que Jair ia fazer porque ele se prostrou um judeu não se prostra aos pés de outro homem só se prostra diante de Deus como que aquele chefe da sinagoga ia se prostrar logo aos pés do gadareno um sujeito daquele que todo mundo achava que não valia nada então silêncio por fofoca o que é que vai acontecer aí olhe bem insistentemente lhe suplicou o que foi que Jair disse minha filhinha está doente está à morte vem impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá a Bíblia diz que ele não falou assim minha filhinha está à morte vem e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá isso quem está dizendo sou eu sim está escrito aqui mas a Bíblia diz que ele insiste suplicando insistentemente lhe suplicou como é que a gente insistentemente suplica quando se tem uma dor muito grande na alma quando se está chorando pela vida de uma filha desenganada de todos os médicos no leito de morte ele olhou para Jesus e sabia que só Jesus podia resolver então este homem ele se despiu de todo o orgulho de toda a vaidade de toda a soberba e ele se prostrou aos pés de quem podia salvar a vida e ele chorava a Bíblia não precisa dizer chorava a Bíblia diz que ele suplicou pensa este homem suplicando vem vem a minha casa vem vem por favor porra algumas pessoas algumas estavam chorando não tinha ninguém rindo as pessoas choravam porque você sabe que as pessoas são emotivas quando elas viram aquela situação daquele pai ali humilhado ele que era tão nariz em pé de uma hora para outra ele estava chorando suplicando por uma dor que todo mundo pode chorar se você está olhando da janela você está louca para saber o que está acontecendo você sabe que Jair está aos pés de Jesus você sabe que a coisa séria é que você está vendo muita gente chorar mas você não sabe as palavras sem olhar para a Bíblia quais foram as palavras que Jair disse minha filha está amor vem impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá vamos parar aqui um pouquinho só para um momento assim de Bíblia você está vendo a fé de Jair ele cria que Jesus podia curar a filha dele mas só Jesus fosse lá a fé dele era muito pequena ao passo que aquele centurião disse não eu não sou digno que venha da minha casa diz uma palavra aqui meu cérebro será curado lá aquela mulher cirofenice gritava para Jesus ali para Jesus curar a filha dela que estava não sei aonde mas Jair não vem impõe a mão sobre ela para que seja salva e viverá Jesus escolhendo para a cara dele sabe o que foi que Jesus disse para ele a Bíblia diz Jesus foi com ele Jesus podia ter dito ó cara você não faz trabalho completo você se prostra meus pés e acha que eu preciso da sua casa para curar sua filha então não está sabendo quem sou eu não minha espécie volta para casa que sua filha está curada lá dava um show mas Jesus foi porque aquele homem naquele momento não precisava de uma reprimência ele precisava de amor ele precisava de atenção ele precisava de cuidado Jesus foi com ele Jesus também não disse vai que daqui a pouco eu chego não Jesus foi com ele porque naquele momento aquele homem precisava dessa atenção não é Jesus vai com ele mas agora você pensa Jairo nessa agonia toda o povo sabendo que Jesus estava indo para a casa de Jairo Jairo era um homem fortíssimo ninguém entrava na casa dele assim todo mundo foi vamos entrar hoje nós vamos conhecer a casa do cheque da sinagoga então esse povo agora vai junto de Jesus porque as coisas eram muito estreitas Jairo com muita pressa os homens de Jairo que acompanhavam Jairo estavam ali e Jesus com eles era uma comitiva que ia toda pressa Jairo porque tinha pressa de chegar em casa para dar tempo da filha dele estar viva quando Jesus chegasse porque ele sabia que Jesus podia curar mas não sabia que Jesus podia ressuscitar né então quando chega aquela agonia aquela multidão todo mundo atrás todo mundo queria chegar perto e Jesus Cristo que era bom das canelas porque andava muito também andando de pressinha e você está olhando e você está no meio da multidão empurra daqui empurra dali e Jesus Cristo andando e todo mundo correndo agora vai acontecer uma coisa nesse caminho até a casa de Jairo vai acontecer alguma coisa você volta para a janela e depois fica no meio da multidão primeiro você está vendo a multidão agoniada caminhando e daqui a pouco você vê uma mulher que anda com dificuldade toda coberta seguramente de preto querendo invadir a multidão quem é essa mulher vai acontecer no caminho para a casa de Jairo grande multidão seguia comprimindo aconteceu esse é o personagem que vai ser introduzido agora na história a caminho da casa de Jairo e certa mulher que havia doze anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos tendo despedido tudo o quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo ao pior tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele por entre a multidão tocou-lhe as vestes porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei curada vamos ver um pouco sobre essa mulher primeiro doze anos sofrendo de uma hemorragia gente nós somos mulher tem um homem aqui não seu filho é homem ou mulher é homem então 12 anos menstruada você se queixa de ficar quatro dias três dias naquela época não haviam os cremes de depilação que nós temos hoje para limpar essa área o que sem depilação a coisa fica pior bem também não existiam os absorventes higiênicos que nós temos hoje macios perfumados higiênicos antialérgicos tudo isso não tinha eram chamados trapo de mundiça naquele calor do oriente médio trapo de mundiça paninho após paninho não existiam os alvejantes que nós temos hoje nem conforto mas aquela mulher tinha o corpo igual que nós temos hoje menstruação naquela época é a mesma menstruação de hoje aquela mulher tinha 12 anos como que vocês acham que aquela mulher estava ela estava toda assada ela estava toda assada dia e noite 12 anos sangrando com um trapo de mundiça entre as pernas aquela umidade eu não vou ficar descrevendo dando que almoço entende aquela umidade essa mulher primeiro ela era considerada uma mulher imunda eu vou ler pra vocês como era a história de uma mulher naquela época no capítulo 15 de Levítico está escrito assim a partir do versículo 19 a mulher quando tiver o fluxo de sangue se este for o fluxo acostumado do seu corpo estará sete dias na sua menstruação e qualquer que a tocar será imundo até a tarde tudo sobre que ela se deitar durante a menstruação será imundo e tudo sobre que se assentar será imundo quem tocar no leito dela lavará suas vestes banhar-se-á em água e será imundo até a tarde quem tocar alguma coisa sobre que ela tivesse assentado lavará suas vestes banhar-se-á em água e será imundo até a tarde também quem tocar alguma coisa que estiver sobre a cama dela sobre a cama que ela se assentou esse será imundo até a tarde agora olha o caso da nossa mulher de marcos versículo 25 também a mulher quando manar fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da menstruação ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o acostumado todos os dias do fluxo será imundo como nos dias da sua menstruação toda a cama sobre que se deitar durante o dia da sua fluxo seria como a cama da sua menstruação e toda coisa sobre que se assentar será imundo conforme a impureza da sua menstruação quem tocar estas será imundo portanto lavará suas vestes manhar se ar em água será imundo até a tarde esta era a situação dessa mulher imunda não se sabe com quanto tempo essa mulher começou isso mas se ela era solteira ela ficou solteira se ela era casada ela ficou separada ilegalmente ela não podia mais ter marido se tinha filhos filhos e foram tirados então essa é a mulher que foi viver sozinha porque ela não podia tocar em nada se alguém tocasse ficava imundo se ela sentasse no lugar alguém tocasse o que estava ali já ficava imundo parece que essa mulher tinha uma certa condição financeira porque ela foi atrás de médicos mas a bíblia diz que quanto mais ela gastava ela ia ficando pior ela foi gastando tudo o que possuía na busca da cura porque aquilo era uma simples doença era um afastamento total de todos essa mulher sofreu uma rejeição terrível um afastamento terrível nunca mais um abraço nunca mais um aperto de mão quando as pessoas viam imunda de longe fugiu pro outro lado da rua ela não tinha mais um dia de festa ninguém a convidava e os médicos tirando proveito e essa mulher gastando o que tinha empobrecendo além do mais tem um caso aqui muito importante é o caso da frustração que foi o que feriu mais alma dessa mulher cada vez que ela ouvia falar de um médico ela ia cheia de esperança eles davam esperança ela comprava os remédios de pôr emprestado frustração então ela começou a se sentir usada e vou dizer uma coisa pra vocês fora a doença que estava debilitando o corpo dela havia o empobrecimento é muito difícil ficar pobre quando você é rico ela foi perdendo ela foi empobrecendo a capacidade dela de aquisição a capacidade de adquirir bens foi diminuindo chegou o momento que essa mulher já estava depauperada de perder sangue de perder a saúde de perder o dinheiro de não ter mais amigos de não ter mais ninguém ela chegou a total e mais absoluta solidão você pode imaginar a saudade que ela tinha das pessoas da juventude perdida e aquela pergunta por quê por quê por que eu nada bem quando ela ouviu a bíblia diz ouvindo olhe bem tendo ouvido versículo 27 a fama de jesus vindo por trás dele por entre a multidão tocou-lhe nas vestes porque dizia se eu apenas lhe tocar as vestes ficarei procurada eu nem sei quem falou de Deus para essa mulher mas quem falou falou direito falou do poder dele falou ele não cobra ele não cobra porque ela não tinha mais dinheiro se ele cobrasse ela não ia poder outro dia eu encontrei uma mulher em Manaus eu tenho um programa em Manaus outro dia não já faz tempo porque eu ia muito então a cara muito conhecida em Manaus por causa do programa chamado Semente de Vida que eu aparecia toda hora na televisão pelo Semente de Vida e essa senhora e quando eu ia entrar no shopping Amazonas tinha uma senhora lá na porta que ficou assim olhando pra mim eu disse pra ela bom dia eu disse esse tacacá é do bom ela disse é ela estava tomando tacacá eu disse se eu vou entrar quando eu voltar eu vou passar aqui ela disse a senhora deixa que eu pague ele pra senhora eu disse eu minha filha você vai pagar o tacacá pra mim que via que era uma mulher tão simples ela disse me dê a honra eu disse você me conhece ela disse conheço eu conheço a senhora a senhora é a mulher do caroço de vida é a mulher do caroço de vida eu disse pra ela então me dá um abraço posso? eu disse já por que que não menina eu botei um perfume bacana hoje ela começou a chorar ela tinha vindo pra Jesus pelo programa caroço pelo caroço de vida eu deixei a mulher pagar o tacacá pra mim e eu fiquei lá tomando tacacá com ela que falta de cultura quem é que perguntou quem foi que perguntou minha filha é uma comida absolutamente brasileira porque é indígena é uma tipo um mingau que faz de tapioca aí você põe ali o camarão e o tucupi que é o caldo da manioca minha filha é uma conversa de nortista e com jambu e a gente bebe bebe tem que ir lá no Pará e olha e come na cunha e lá é quente e na cunha então eu peguei o telefone da mulher peguei o telefone da mulher entrei eu nunca mais fui no shopping Amazonas por causa disso todo mundo quer me dar as coisas de graça que me conhece do caroço de vida e eu fico com pena da pessoa trabalha ali e quer me dar de graça se eu vier de novo a exploração então eu liguei pra ela e disse olha amanhã vai ter um congresso de mulheres aqui na igreja e eu quero que você venha irmã não vou tentei ontem à noite pra ver a senhora mas eu não eu disse por que você não entrou você não precisa nem dizer que é minha amiga eu digo que é minha irmã você é minha irmã me olharam dos pés e eu não tenho roupa pra ir nessa igreja eu não tenho a menor condição de ir nessa igreja porque ela era ela era mulher muito pobre mas mas ela se sentiu humilhada então eu estou dizendo às vezes o nosso modo de olhar as pessoas na igreja a puxão em vez de nós termos um abraço nós somos um urro então essa mulher já estava numa situação em que quem pregou Jesus pra ela disse ele não cobra e é poderoso aí ela ela perdeu aquela mulher tinha perdido tudo mas não perdeu a esperança a esperança tome nota disso quando Paulo diz permanece a fé a esperança e o amor esses três não existe fé sem esperança porque a fé é certeza daquilo que você espera e é convicção dos fatos que você não vê então essa mulher tinha o autor de Hebreus diz que a esperança é a âncora da nossa aula então essa mulher perdeu tudo quando você não espera mas você desespera é aí que entra o desespero né então ela começou a pensar aquilo dali ia cada vez mais ela pensava no que tinha ouvido a respeito de Jesus porque ela não conhecia a palavra de quem pregou Jesus pra ela ficou e ela acordava e a palavra única esperança pra ela era alguém que pudesse curá-la sem cobrar então ficou então ficou aí ela pensou o dia que eu vejo esse homem eu não posso ele não pode me tocar ele vai ficar imundo eu não posso tocá-lo porque ele fica imundo mais poderoso do jeito que ele é se eu tocar só na sua vez eu fico curada ele nem vai saber porque eu vou tocar só pra por ele vai passando eu fico curada e acabou você sabe como é mulher quem não sabe aqui eu dou um jeitinho e essa mulher esperou quando ela viu uma multidão lá vem Jesus com Jairo os homens de Jairo e a multidão ela seguramente perguntou o que é aquilo aí é o Nazareno que vem vindo lá essa mulher pegou uma roupa preta descobriu todinha porque é muito comum lá as mulheres se cobrirem com aquela roupa preta e ela desceu dificuldade de andar toda toda assada fraqueza porque já estava tão além essa mulher colocou toda a força que ela tinha e ela foi ela precisava de força pra vencer aquela multidão cheia da terra de Jesus vou dizer pra você uma coisa que tem no meu coração e eu não digo que isso aconteceu porque não está escrito pra mim eu creio eu de média que Jesus Cristo quando percebeu que a mulher vinha ele diminuiu o passo ele deu uma freada porque ele é assim ele é desse jeito meu Jesus que o amo é desse jeito ele deu uma freada no passo hum tadinha lá vem ela se eu não der uma freada vai ser difícil ele deu uma freada aquele jeitão dele porque ele diz buscar me age e eu serei achado de ti então ele quer ser encontrado então ele deu uma volta em Jairo e sejeitou e a mulher foi a força que aquela mulher tinha só tinha o nome e esperança quando conseguiu chegar à distância de um braço de Jesus a Bíblia diz que quando ela tocou nas suas vestes olha a palavra e logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo guarda essa palavra flagelo quem sangra 12 anos sabe quando foi curada sabe quando parou de sangrar ela sentiu eu não conheço ninguém que já tenha sangrado um ano mas essa mulher tinha 12 ela sentiu e quando ela sentiu ela deve ter feito vai embora todo mundo que agora eu ganhei a vida e quando ela sentiu ela parou ela não percebeu que Jesus tinha parado também que quando ela parou Jesus parou e ele parou e ele disse assim Jesus reconhecendo imediatamente que dele sair a poder virando-se no meio da multidão você vê que ele parou ele se virou e perguntou quem me tocou nas vestes a pergunta de Jesus foi quem me tocou nas vestes você vê no meio da multidão ninguém sabia que houve nenhum toque já ele não sabia a multidão não sabia ninguém só tinha duas pessoas que sabiam do toque a mulher e o homem a mulher e Jesus eram as duas únicas pessoas quer dizer de uma hora pra outra você olha pro contexto dessa cena só existem duas pessoas Jesus e a mulher ele disse quem me tocou nas vestes e aí os discípulos disseram veja que a multidão te aperta e diz quem me tocou mas Jesus não disse quem me tocou ele disse quem me tocou nas vestes por quê? porque era esta era a proposta da mulher se eu lhe tocar apenas nas vestes ficarei curada então a proposta dela estava no coração dele então já tocou nas vestes já foi curada agora quem foi aí vem cá quando Jesus disse quem me tocou nas vestes a mulher sabia ele sabia ele me descobriu ele me descobriu e agora estou fria um segundo um segundo de cura porque agora eu estou fria eu toquei na vestes dele ele está imundo é capaz que a coisa fica muito pior para mim a mulher ficou lá ele virou e deve ter ficado olhando para ela imagina o olhar que Jesus para aquela mulher aí a bíblia diz então a mulher atemorizada por quê? porque ela não podia ter ido ali ter tocado em todo mundo e ter tocado em Jesus e tremendo ela não tinha mais força consia do que nela se operara veio prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade quer dizer você vê a situação a mulher sabe que ficou curada eu sumo da vida dela mas ela tem consciência que ela não podia ter tocado nele então agora o grande problema ela estava temorizada porque ela pode perder a cura ela fez uma coisa muito errada mas ela veio se ela ia ser aperdejada a bíblia diz que ela se prostrou quem está na janela está vendo a mulher se prostrar ninguém ali estava entendendo nada ninguém da multidão estava entendendo o que estava acontecendo porque ela tocou porque ela tem que vir porque ela parou Jário estava indignado minha filha está lá em casa eu fui buscar o mestre agora ele para aqui no meio da rua vambora e a mulher vem assim prostra e aí Jesus com aquela cara boa olha pra ela e agora vocês vão ver a mulher dá um testemunho de doze anos de sofrimento de rejeição de empobrecimento falência total de solidão de solidão doze anos pensa essa mulher no meio da cena na frente de Jesus explicando pra ele toda a dor dela pra ver se ele compreendia e ela continuava a curar mulher quando começa pra falar um testemunho já é perigoso imagina essa no meio da rua mas irmã e não impediu o trânsito não tinha trânsito eu não sei quanto tempo essa mulher ficou ali Jesus ficou ouvindo imagina uma cara dele a multidão toda tá ouvindo essa mulher falar do empobrecimento dela falar tudo o que aconteceu o que que vocês acham que foi uma das coisas que aconteceu Jair ficou irritado Jair ficou irritado porque ela impediu o caminho de Jesus outra coisa que vocês ouviram essa mulher dizer ela falou de que? o sofrimento dela esse tempo todo de que forma veio o sofrimento dela desses doze anos? solidão abandono indiferença solidão abandono indiferença dos amigos da família as perdas as perdas a fraqueza a doença humilhação vamos vocês estão lá na cena ela declarou na frente de todo mundo que não sabia o que estava acontecendo que ela tinha esse problema e todos sabiam que ela era a imunda a imunda ela teve coragem esqueceu da multidão e falou só viu Jesus só viu Jesus só olhou pra ele a última cartabra é o que eu tenho a minha salvação não estou ali não estou no meu lugar os sonhos dela tudo impedido pelo menos o sonho de ser curada no mínimo vocês estão vendo vocês estão vendo se a gente fica aqui a gente vai ouvir muito dessa mulher uma mulher sem nome aqui na bíblia diz uma coisa assim mas você entra na cena meditar isso é entrar na cena e começar a buscar da vida de dentro qual foi o que foi que aconteceu quando a mulher terminou o que foi que Jesus disse pra ela o que foi que Jesus disse filha eles a chamou de filha por que Jesus chamou essa mulher de filha aceitação porque Jairo estava correndo pela filha dele ali ele estava dizendo pra Jairo eu atendo a minha filha aqui e vou atender a tua filha filha uma imunda uma mulher desprezada uma mulher humilhada não prestava pra ninguém se ela tocava num lugar de vir tocava todo mundo corria dela e lhe desvia a tua fé disse porque foi a fé dessa mulher nele no poder dele que a conduziu para buscar vai-te em paz fica livre do teu mal mal olha olha que a Bíblia diz que quando ela tocou as vestes de Jesus ela ficou curada do seu flagelo mas Jesus aqui diz fica livre do teu mal porque ela ficou curada da doença física da doença biológica da doença do corpo mas Jesus a chamou pra diante dele pra ela vomitar o que estava na alma dela o que estava lá na alma dela a amargura a mágoa a necessidade de perdoar não é a rejeição que ela sofreu o prejuízo as frustrações a neurose a ira que veio tudo isso estava guardado na alma dela então ela teve uma cura no corpo que era curado o flagelo mas a alma dela estava doente então quando ela vem a Jesus a bíblia diz que ela lhe contou toda a verdade ela foi desculpa a expressão vomitando o mal estava lá dentro só que quando Jesus falava isso todo mundo ouviu um grito porque esses homens de Jairo eles não gritaram a notícia eles falaram pra eles qual você acha que foi a reação de Jairo deu um grito de dor a filha dele tinha morrido e foi um grito de muita dor e muita revolta porque Jairo achava que a filha dele morreu porque a mulher não india o Jesus é é um texto rico aleluia e Jesus simplesmente pra ele olha que não temos o testemunho dela serviu pra resgatar vidas naquela hora porque junto com a multidão não era todos que tinham fé eram curiosas eram testemunhos dela como o nosso toque em outras vidas salva outras vidas amém está vendo ela foi curada e foi público ela não tem vergonha da fé não tem ela falou quer dizer uma mulher que ia voltar pra casa ainda cabaleante no corpo ainda suja como veio mas com um vigor e uma vida com uma esperança renovada a aliviar andando erecta pronta pra recomeçar uma vida aleluia olha quando você medita assim num texto você arranca dele muita coisa pra sua vida a primeira coisa que nós vamos ver é a seguinte quando você busca Jesus ele está sempre pronto para Jesus Jairo foi buscar ele foi com Jairo a mulher precisou dele por isso que eu acho que ele diminuiu o passo ela precisava dele ele deu atenção pra ela e ele deu atenção para Jairo foi a casa de Jairo pra ressuscitar a filha de Jairo o que nós podemos ver é conhecer aqui uma área tão linda do caráter de Jesus você vai ver as palavras que ele disse nesse texto todo foram primeiro quem me tocou nas vestes que até agora Jesus não falou quem me tocou nas vestes e a segunda palavra que ele diz filha a tua fé te salve aleluia vai-te em paz fica livre do teu mal então e depois ele vai falar com Jairo dizendo não temas crê somente quando nós pensamos nisso tudo nós podemos agora meditar lendo de novo a passagem as coisas já vão saltar no nosso coração de outra forma se eu não tivesse aqui explicando vocês fariam isso daqui nos 20 minutos e depois você tem isso tudo para o seu dia a dia as cenas vindo mas é preciso que você faça um esforço maior para você entrar na cena ou você se torna uma pessoa que olha da janela para o que está acontecendo ou uma pessoa que está dentro que quem estava na janela ela vê a situação toda e ela não sabe o que foi dito mas quem está lá dentro da multidão não tem uma visão ampla da multidão mas sabe as palavras que foram ditas por exemplo quem estava na multidão sabe o que a mulher disse sabe o que aconteceu sabe o que foi que Jesus disse para Jairo mas quem está na janela não sabe não sabe o que aconteceu pois é a gente então várias vezes você vai ler esse texto uma vez você lê e você medita como quem está do lado de fora na janela eu chamo a fofoqueira da janela e outra hora você lê como alguém que está dentro da multidão tendo a reação da multidão e cada vez que você vai meditando cada trecho você procura ver Jesus estava ao lado do mar estava chovendo estava frio com que roupa ele estava será que era a sandália que ele tinha no pé como era o rosto dele e o cabelo será que ele tinha feito barba não e a mão dele será que ele fazia assim na barba eu tenho quando ele está falando se ele para um pouquinho eu sempre penso Jesus com a mão assim porque eu acho que ele gesticulava muito quando falava porque ele era judeu então eu acho que ele gesticulava muito quando falava porque esse é o hábito judaico de gesticular não tanto quanto o italiano mas ele gesticulava não é? então naquela época os homens se vestiam com anis dacha e algumas capas não é? ele era mestre ele tinha uma capa ele tinha uma capa boa porque os 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 soldados lançaram sorte na capa dele dividido em três partes então porque era muito bem bordada as mulheres faziam para ele as mulheres conseguiam então eu penso assim como é que ele estava se estava suado se estava cansado mas se estava cansado pode ter certeza que ele dormia porque a bíblia diz que ele estava cansado no barco e foi dormir né? e foi dormir então nós podemos imaginar o rosto dele expressão do rosto podemos tentar repetir várias vezes a frase que ele diz o rosto o jeito filha ele com certeza olhou dentro do rosto dela que devia chorar chorar muito humilhada amedrontada porque ela não sabia qual ia ser a reação dele ela chorava e ele filha vai te a tua fé te salvou fica livre do teu mal quer dizer da dor da tua alma joga isso tudo fora isso tudo é lixo isso daí não resolveu nada nem vai resolver tá curada acabou era só isso que você queria então isso você já tem então eu creio que aquela atitude de Jesus ali curou a alma daquela mulher aquela mulher saiu dali sem querer procurar mais ninguém uma coisa interessante que acontece é que todo mundo ficou sabendo que ela estava curada ninguém mais precisou fugir dela porque ela é minha então meditar é você ir assim remoendo o texto não existe um método para meditação meditar significa fazer parturição de ideias você vai partindo você vai entrando cada vez mais e você vai sugando dali o alimento que está ali para você o que é que nós podemos sugar desse texto a verdadeira fé a disposição de Jesus a disponibilidade de Jesus para operar na vida de pessoas que não o conhecem Jairo o rejeitava e ele prontamente para a casa de Jairo a mulher não o conhecia mas ele estive pronto para parar de sofrer necessidade da mulher então esse Jesus não mudou ele é o mesmo hoje então tanto ele vai atender o aflito desconhecido aquele que não faz parte do grupo dele ele nunca sabia mas essa mulher não podia dar nada para ele mas ele a supriu ele deu o tempo dele para ela ele deu a atenção dele o carinho né e assim ele não envergonhou quem tinha feito propaganda dele quem tinha feito quem tinha falado dele para aquela mulher né seguramente aquela essa mulher por olha eu fui eu nazareno e realmente é como você me disse mas é muito melhor do que você me disse né e ele também vai atender uma pessoa aflita que não era amigo que pelo contrário era inimigo dele que o rejeitava totalmente que é Jairo ele vai porque ele viu que Jairo está sofrendo e ele diz vinde a mim vos estás cansado e sobrecarregado eu vos aliviarei amém então Jairo veio sobrecarregado por uma situação que ele não podia e Jesus diz vinde a mim e eu vos aliviarei então a gente fica vendo que nós podemos contar com o Salvador amém tá jóia